Fala gente, beleza? A gente queria aproveitar pra dividir com vocês o caso do Chico aqui, esse golden que tá do meu lado e já dividi também duas dicas sobre o colar eletrônico, tá? O que que acontece? O Chico já foi introduzido ao colar eletrônico, tá? Ele também usa a brown collar, já, tá? Mas a gente percebeu que a gente tava usando estímulos muito altos com ele e ainda assim ele não tava sendo eficaz, tá? Ele não tava sentindo. Então tinha alguma coisa errada ali, além de, que a gente vai mostrar mais pra frente, a gente precisar trabalhar mais com ele os fundamentos básicos da escola, tá? Então trabalhar bastante place, bastante senta, bastante recall pra deixar bem claro pra ele o que significa comunicação com a escola. Mas além disso, tem a questão que foi muito bacana, que são as dicas que eu vou dar agora, tá? A gente trocou os pinos do colar dele, tá? Então se vocês repararem, esse colar aqui na minha mão esquerda são os pinos menores, tá? Que são mais utilizados pra cães com pelo do escurto, né? Que não tem tanto pelo no pescoço. Então o pino já fica direto contato com a pele. Esse vermelho aqui, a gente usa, ele tem um pino um pouco mais longo. Então cães como o Chico, que tem um pelo mais longo, esse pino aqui facilita o contato com a pele, pra ser mais eficaz, mais eficiente do estímulo pro cachorro, tá? Então a gente trocou por esse, dos pinos mais longos, que pra ele vai ser melhor. Além disso, tem a questão da posição do colar, tá? Normalmente a gente coloca aqui, né? Nessa lateral do pescoço. Nele, a gente percebeu o quê? Porque ele tem muita pele aqui no pescoço, muita pelanquinha, que acaba também atrapalhando um pouco. Então o que a gente fez? A gente trouxe um pouco os pinos aqui pra trás, mais perto do dorso, onde ele tem menos pele. Então a gente acha que vai ficar mais legal, mais eficiente o colar, tá? Então são essas dicas que eu queria admitir com vocês, antes de mostrar o trabalho que a gente vai fazer com ele, tá? Sempre prestem atenção. Se vocês acham que o estímulo tá muito alto, que não tá funcionando, confere a posição do colar, confere se os pinos estão de acordo com o cachorro que você tá usando, se de repente o colar tá apertadinho certinho, se você pode mudar a posição do colar, dependendo do cachorro. Então antes de... Às vezes a gente acha que o problema tá na execução do exercício, ou de repente no estímulo muito baixo ou muito alto, e na verdade a gente precisa mexer na posição do colar, tá? Então essa é a dica que eu queria dar. Agora eu vou mostrar a gente trabalhando com ele, que também precisa ser feito, tá? O chico é filhote, ele já utiliza, mas a gente precisa deixar pra ele muito mais claro, agora que a gente acertou a posição do colar, deixar pra ele muito mais claro a comunicação pelo equipamento, pra que serve, o que significa o estímulo, a nossa comunicação, trabalhar mais com ele, pra ficar tudo muito bem fundamentado, certo? Vou colocar o colar nele e a gente vai trabalhar. Então, gente, eu já botei o colar nele, como eu falei, vocês conseguem ver que tá bem aqui, perto do dorso, né? Não tá tão no pescoço, na lateral do pescoço, ele tá mais pra cima, perto do dorso, que é onde eu falei pra vocês, que tem um pouco menos de pelanquinha dele. O colar tá bem aqui justo, e aí eu posso começar, então, a trabalhar com ele, tá? Chico, senta, 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 também tô usando a prong, tá, gente? Pra casar a prong com o estímulo da cola, tá? A ideia desse treino é bem básico, é deixar bem claro pra ele o estímulo, eu não quero avançar em nada, tá? Eu só quero que agora que a gente posicionou o colar no lugar certo, a gente consiga ter a percepção de se tá funcionando ou não, se ele tá entendendo a comunicação que eu quero, tá? É isso que a gente vai fazer aqui, que é o básico. Ok? Place. 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 Come. Come. Say, come. Yes. Big. Come. 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 Say, come. Place. 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 No. Come. Come. Saiga. Place. Link. Close. Place. Place. Campus. Place. Tudo. 일, колenco. Place. O Chico é um cachorro que desfoca muito fácil, ele tende a se agitar muito fácil. Então, é importante que a gente fundamente bem o trabalho com ele, tá? Para que seja efetivo. O Chico é um cachorro que desfoca muito fácil, ele tende a se agitar muito fácil, ele tende a se agitar muito fácil. Dois. Saída. Cã. 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 Saída. Place Yes Então é isso, gente Prestem bastante atenção na posição do colar Prestem bastante atenção em todas as nuances desse treino Que podem estar no estímulo Que podem estar no posicionamento do colar Que podem estar no que o cachorro está precisando Lembre-se que é só uma ferramenta Quem dá o uso correto somos nós Que estamos por trás da ferramenta Então se tiverem dúvidas Se não tiverem certeza do que estão fazendo Procurem um profissional Procurem se informar Procurem estudar No nosso canal do Youtube do Bangalô tem bastante coisa No canal da Raquel do Educação Canina tem bastante coisa Procurem a informação correta Sempre para fazer o melhor do equipamento Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Dá um like aí, curte o canal, representa Falou, beijo, tchau